Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode mudar a ordem dos ícones aqui no painel de acesso rápido no smartphone Samsung S23 FE. Você vem aqui no painel de acesso rápido, seleciona esta opção e depois seleciona a opção editar. E aqui você seleciona o ícone que você quer mudar a ordem, segura e arrasta. Aí você consegue mudar a ordem dos ícones aqui no painel de acesso rápido. Aqui também você consegue adicionar novos ícones no painel de acesso rápido e você consegue mudar a ordem dos ícones. Se você quiser mudar de página você segura no ícone e arrasta aqui, você pode mudar a ordem dos ícones e depois você seleciona a opção concluído. Eu vou voltar para o painel de acesso rápido e pode ver eu mudei a ordem dos ícones aqui no painel de acesso rápido deste smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.